BATALHA DO JORGE, O QUE VOCÊS QUEREM VER? SANTE! OH! O QUE VOCÊS QUER? SÓ QUE VOCÊ QUER RIMAM COMIGO? SÓ QUE VOCÊS ENTENDO VOCÊ NÃO É DIMAIS VOCÊ TEM BARRIGA DE CHOP TÁ APALESCINHO É TEM UM BOTIJO DE GAS QUER A AÇÃO RÃO? SÓ CAKO SUA BOCA NENSE BIT SÁ POR QUE VOCÊNÃO ACAPO QUE VOCÊNÃO É NESSE BIT PORQUE VOCÊ NÃO PASSA DE MA BIT CÊ VOCÊNÃO SE RIMAMA MAS VOCÊ NÃO É UM CARA QUE É BOMO Eu não sei porque você tá rimando assim, você tem que tá com o mal de Parkinson Ei, calma no chão, migão Tenta acompanhar, só que pra você não dá não Só que pra ele não dá não, chego agora no PCP PH, chega um pouquinho do lado, porque senão aqui ninguém vai permanecer Chegando agora na rima, mandando uma ideia louca Se tu pular aqui do lado, a gente cai do outro lado da força Ei, chega a visão Pretinho parece tizinho, eu pareço mutinho de gás Que que aconteceu? Gás explodiu Chegando no meio dele, mano, ele já tá te matando O apoio é reto, mano, tá somado E com os mano juntos, tô criando Falou que eu tenho si-me-me-gi-dauro Tá ligado, meu mano, que você é muito burro Por isso eu te mato nesse beat Tá ligado, você parece um vulto Olha sua cara de velho, parece que você tem a doença Te beija-me-buta Mas esse velho, meu jovem, só que Você não é bom, mano, esse cara não cobre Só que eu vou te dar um papo Agora eu vou mandar pra tu Você parece até o Zé Picharo, só que um bandido de cenoura Te deu um chute no cu Agora eu não é o Zé Picharo Agora eu chego no meu CD Vamos tomar a boca do cenoura Agora nessa porra de R.A.B. Tá ligado, mano, eu chego para a visão Uma rima que é muito louca Esse aqui parece até um bafo Depois que saiu do bebê Essa porra da visão Roda, a parte brava do vencedor E表ra da visão Mano, você pode mover Mano, você é maluco Quem pode jogar Esse aqui parece que o Mono tá ligado belief que o Of σας nos apresenta Há bursts húätta Mano isso vai funcionar Mano isso vai pegar Não 32 cinqu Jelly Mano isso vai funcionar Mano isso vai ser bem Mano isso vai ser bem Mano você vaicendê Mano isso vai ficar bem Mano isso vai ficar bem Mano vocês viram Tudo bem, só que cê não sabe construir Já que cê quer uma rima, eu manda uma pra você aqui Eu sou um agente perro e tudo bem Só que você não encaixa no beat Eu posso ser um agente perro Porque eu sempre vou estragar sua festa Ah, tu vai estragar a cesta de ninguém Tá ligado, mano, que você aqui na rima não manda dance Claro que tu vai atirar com a cesta dos outros Mas não é chegando pra CD Vem pra caralho, assusta as crianças Assusta até na porra do rap Olha esse cara, já tá chapado Parece que foi na resenha e deu tudo Você parece o nego, morreu, pegou o relógio no mundo Tá cundo, olha aí Chega a visão, chega no meio da animada Mano, tá ligado, vem comigo, corte, bota, se liga no palco Mano, tá ligado, vem comigo, aniversário, ganhou o campeonato Não deixa o que tá comigo Só que o senhor pensa cê é fraco Cê fala, meu mano, de rima não manda Cê manda não improvisada Cê manda essa rima pra mim Sabe, mano, cê nunca vai como ladinho Sabe que você é ruim, igual madimbu E você vai explodir Pringo que é reto, pega E na lagueta Malagueta e PH Do outro lado, Vanjel e Kaysson Barulho do que ele chama Rebido do freestyle do Vanjel e do Kaysson Barulho para a Malagueta e PH Muito barulho para a Malagueta e PH Barulho, Vanjel e Kaysson Malagueta e PH E classificados Sim